Amigo, como é que vocês estão aí? De boa? Michael na área aí? Seguinte, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Vou falar um pouco do Logan 2021, né? Aquele do cabeçote, vocês lembram? Então, a galera tá me pedindo aí, né? A finalização do vídeo, o carro já foi embora faz uns dias. Ficou, galera, graças a Deus, ficou bom, tá? A gente fez o cabeçote, trocamos seis válvulas dele. Eu não lembro se é admissão ou de escape, porque explodiu as válvulas praticamente, né? Por causa de combustível, né? Aquela pré-ignição. E ficou beleza, o carro foi embora, tudo certinho. Vocês vão ver que o vídeo não tá muito detalhado, que nem eu costumo fazer, porque eu já tenho muito no canal, né, galera? Mas o vídeo ficou bacana também, só pra falar mesmo que o carro ficou da hora, beleza? Ficou 100%. E, ó, pra vocês terem noção, hoje é dia 11, né? É um domingo, domingo, né? E eu não queria pegar mais motor de três cilindros esse ano, né? Porque o ano já era praticamente, né? Não ficou uma coisa muito agarrada. E, como é cliente, cara, já entrou três pra mim, pra vocês terem noção. Então, meu, complicou um pouco a situação. E, praticamente, os três foi motor. Um branco lá, que a gente já montou, né? A gente até funcionou ontem, onde fui trabalhar o dia inteiro lá pra montar ele. Um Logan 2020, que eu já desmontei, né? Que eu vou conversar com o cliente ainda. E um Sandero 2020, também, que é motor. Tamo aguardando aí se vai comprar o motor ou o que vai fazer pra ele, né? Mas, galera, cuidado com o combustível com esses carros aí, beleza? Porque, meu amigo, não é barato pra mexer, não. Se for fazer bem feito, tá? Então, assim, é bastante coisa. Esse carro é uma caixinha de surpresa quando abre, né? Tem que torcer pro bloco não ter dado, não ter penado. Porque se o bloco é penão, meu amigo, sente e chora. É a realidade, tá? Então, assim, é um carro, que nem eu falo, cansei de falar. Um carro bom, um carro é beleza, o carro aguenta. Só que você tem que ter cuidado onde você abastece. Não deixa faltar óleo, coloca o óleo certo e vida que segue, beleza? Só pra falar mesmo que o Logan ficou 100%, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aí no próximo tópico. Primeiro cilindro. Pode ir. Ó, 25 PSI. Segundo cilindro. Pode ir. Aê. 130 PSI. Terceiro cilindro. Pode ir. Desmancar o feitinho. Perfeito. Sem nenhuma folga. A tolerância dele mesmo, tá? Zero. As válvulas trocadas, tá vendo? As válvulas de admissão. Tá vendo? Escape. Show de bola. Perfeito. Passar um paninho e montar. Bom, galera. Seguinte. Ó quem tá funcionando aqui, ó. O Logan, né? Aquele 2021. Que eu fiz o cabeçote. Sentei a madeira nele aí, ó. Sem dó aí, ó. De boa. Tá vendo? Tá vendo? Tranquilo, tá? Ele não tem o tubo aqui, galera. Esse aqui não tem, tá? Diferentemente. Cabeçote feitinho. Bateu, pegou. Vocês viram o vídeo passado aí que o carro nem funcionava, meu. Tanta... Tanto... Com pre... Baixa compressão que tinha. Já tá com aditivo original, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Andei. O carro tá bacana pra andar. Tudo certinho. Olha lá, galera. Praticamente 144. Nenhuma varia acesa no painel, nada. Desliguei ele. Vamos funcionar. Olha lá. Beleza, galera? É isso aí. Vamos dar uma volta nele lá. Bom, galera. Tô andando aqui no Lurga, né? Já andei bem com o carro. O carro tá beleza pra andar. Tá gostoso de andar. Macio. A suspensão desse carro é ótima, hein, galera? E... O motorzinho ficou bacana. Ficou legal. Não falha. Bateu, pegou na primeira, né? Só triscar na chave já pega. Motor não... É... Não vibra muito que nem ele tava vibrando quando pegava. Todo chacoalhando, doido, né? Agora o motor tem compressão. As válvulas trocadas. É isso aí. O top. 100%. Tá? Andando bem, lisinho. Ó, galera, a quilometragem. 144 mil. Tá? Esse carro já rodou bem já, viu? É isso aí. Vamos lá na oficina lá que eu vou finalizar o vídeo pra mostrar pra vocês. Bom, galera. Logan finalizado. 144 mil quilômetros. Olha lá, tá? O carro ficou 100%. Ficou beleza. Barulho do motor. Tranquilão. Vazando nada. Nem óleo, nem água. Aditivo original. Ó. Show de bola, galera. Beleza? Agora vamos entregar o Sandeirão. Gostou? Deixa um like. O Sandeirão não. O Logan, né? Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito. Se inscreve no canal, galera. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp aí. Se você quiser trazer o carro aqui, chama no WhatsApp pra gente agendar pra você. Bacana? Um forte abraço. Fica com Deus e fui.